E aí, tudo certo? Eu sou o Cesar e vou falar um pouco sobre o Na Trilha pra vocês. Pra quem ainda não sabe, esse é um evento de duas semanas voltado pra você upar mais rápido e desbloquear novos tiers. O evento abrange uma linha inteira de tanques que pode ser do tier 1 até o tier 10. Então todos os tanques da linha em destaque vão ter descontos e missões específicas pra você subir de nível e conseguir o tier 10 que você tanto quer. O legal é que além dos descontos, você consegue 30% de boost de experiência para todas as linhas de tanques até o tier 7. E do tier 8 ao 10, você pega bônus de experiência pra sua tripulação. Aí você já fica com um tanque bom e uma tripulação excelente. Como eu já mencionei, ainda tem as missões pra todos os tanques que fazem parte do evento. No total, são cerca de 25 mil de experiência pra eles. E caso você complete as missões mais de uma vez, vão ser desbloqueados alguns equipamentos pros tanques de tier mais baixos. É bem fácil de achar essas missões, basta abrir a aba de missões do jogo mesmo. Se você ainda tem alguma dúvida, é só dar um pulo em nosso fórum, que é esse aqui. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal da Wargaming pra mais novidades. Fui!